A Jéssica Gonçalves preparou uma matéria sobre a relação entre o Brasil e a Arábia Saudita. Vamos ver. Berço do Islã, a Arábia Saudita, que tem quase 36 milhões de habitantes, é um dos países mais rígidos em relação às normas de comportamento da lei Sharia. São regras baseadas no Alcorão, o livro sagrado para os muçulmanos, que incluem desde orações diárias, jejum e doações para os pobres, até a punição severa para crimes como roubo, por exemplo. O álcool é proibido no país e em algumas praças ainda existem execuções públicas de condenados. Tradição milenar que passa por um processo de modernização e abertura econômica. Além de conceder vistos para estrangeiros de 49 países, a Arábia Saudita tem cidades modernas, de enormes arranha-céus. O mais alto do país, o Kingdom Center, de 99 andares e 300 metros, fica na capital, Riad, e pode ser visto de quase qualquer ponto da cidade. Com um formato bastante peculiar, o prédio tem no topo o Sky Bridge, em português, uma ponte aérea, e abriga ainda um hotel cinco estrelas, onde o jogador de futebol Cristiano Ronaldo se hospedou com a família quando chegou à capital, no início do ano, para se apresentar no seu novo time, o Al Nasser. Além do futebol, uma das maiores transformações vividas pela Arábia Saudita nos últimos anos diz respeito às mulheres. Até algum tempo atrás, elas não tinham direito de frequentar os estádios e assistir aos jogos, também não podiam praticar esportes, tirar carteira de motorista e nem sair do país sem a permissão do marido ou tutor. Agora, elas podem emitir o passaporte, viajar sem permissão, assistir aos jogos de futebol e existem academias femininas. Em 2012, o país mandou duas atletas mulheres para as Olimpíadas pela primeira vez. E em 2018, elas foram autorizadas a dirigir. A Abaia, essa vestimenta islâmica que eu estou usando e que ainda é obrigatória para as locais, passou a ser opcional para as estrangeiras. A lei que obrigava os estabelecimentos a terem duas entradas separadas, uma para famílias e outra apenas para homens, foi revogada. Todas essas mudanças têm sido impulsionadas com a meta de diversificar a economia do país e reduzir a dependência do petróleo. E essa abertura econômica interessa ao Brasil, que tem um comércio de mais de 8 bilhões de dólares com a Arábia Saudita. Só este ano, até o mês de outubro, foram 5 bilhões de dólares em transações, segundo o Itamaraty. É com essa perspectiva econômica e política que o presidente Lula desembarca no país árabe. Além de participar de uma série de eventos, incluindo uma apresentação de aeronaves da Embraer, Lula vai se encontrar pela segunda vez com o príncipe Mohammed bin Salman, herdeiro do trono saudita, com quem conversou em setembro, após a cúpula do G20. Neste encontro, além de falar sobre investimentos, eles também devem conversar sobre a guerra entre Israel e o Hamas. É um momento também que vive o Oriente Médio por conta do conflito em Gaza, também poderá propiciar uma série de conversações em alto nível, no mais alto nível, justamente sobre uma grande crise que se desenrola nesse momento naquela região. Então, vamos lá.